Oi pessoal, tudo bem? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre o quarto dos filhos. Como melhorar a qualidade do sono dos teus filhos? Como deve ser o quarto das crianças, dos adolescentes ou dos recém-nascidos? Em geral, são todos mais ou menos iguais, igual o quarto do casal também. Primeiro, não pode ter bagunça. O quarto tem que ser organizado, limpo, arejado. Quando você for escolher as cores para o quarto dos teus filhos, escolha amarelo, clarinho, tudo clarinho, rosinha, verdinho, azulzinho, off-white. Por quê? Porque o branco não é bom para o quarto todo, ele deprime um pouco, como o azul. O azul a gente não deve usar em grande quantidade, pouca quantidade no quarto das crianças também, que é uma cor. O azul é uma cor que deprime as crianças. O amarelo é muito bom, porque o amarelo, se a criança for dispersa, não for uma criança muito concentrada nos estudos e tudo, o amarelo é maravilhoso. O amarelo ajuda muito. O rosa é uma cor do amor, é uma cor que aconchega, é uma cor gostosa. O verde é uma cor, assim, suave, refresca, é uma cor fresca, gostosa, que não interfere na decoração e na mobília. O quarto da criança tem que ser, por exemplo, um berço, tem que deixar o berço encostadinho na parede para se sentir mais protegido, mas nunca com a parede que dê as costas para o berço encostado na parede, o outro lado seja um banheiro, tá? Evitar de ficar com o berço colado numa parede que do outro lado é o banheiro. Tentar posicionar o berço numa maneira... Por exemplo, se nesse lugar onde você colocou o berço é do outro lado da parede, é um banheiro, você põe o trocador ali e o berço para cá. Você troca, por exemplo. Você traz o trocador para cá, o acomoda para cá e coloca o berço para cá, porque ele vai dormir muito melhor, ele vai ter uma qualidade de sono muito boa, porque a água do banheiro, apesar de a gente não escutar nem nada, mas a água, ela atrapalha muito o sono da criança, né? A cama. O ideal é a cama individual para cada criança. Se for duas crianças, cada um com uma cama. Ah, não dá, o espaço é muito pequeno. Tem que ser beliche. Beliche, não. Beliche, não. Por quê? A criança de baixo, ela fica oprimida com aquele peso em cima dela, que é a outra criança de cima. A de cima se sente insegura, com medo de cair. Então, o ideal no quarto das crianças é bicama. É uma cama e põe aquela caminha por baixo. E se for um quarto que cai com beliche desencontrado, aí você coloca um beliche aqui, por exemplo, e outro aqui. Mas não um em cima do outro, entendeu? Coloca um aqui e um aqui, se o quarto for maior. Eu sei que os quartos não são grandes, né? Então, é difícil. Então, é melhor abrir cama, acho que é a melhor opção, tá? Nunca colocar prateleiras, quadros em cima da cabeça da criança. Por exemplo, que nem esse quadro aqui. Não colocar a cama da criança embaixo desse quadro. Não é bom. A criança se sente oprimida, tem dor de cabeça, tem dor nos ombros. Prateleira, então, que é uma coisa maior, piorou. Sabe aquelas camas que tem o maleiro, que fica a volta toda do quarto? E você encaixa a cama da criança embaixo? É péssimo. Se a criança tiver dor de cabeça, ou se a criança tiver com dor nos ombros, antes dela dormir, você puxa a cama dela pra fora do maleiro. Porque aquilo tudo é um peso em cima dela. Ela não consegue dormir direito, tá? Outra coisa que eu aconselho todos os pais. Tentar desconectar os filhos meia hora antes de dormir. O que é desconectar? Pegar o telefone, celular, pegar o iPad, pegar meia hora antes. Olha, filha, agora vamos contar uma historinha. Vamos conversar um pouquinho, mas desliga, desconecta. Entendeu? Tanto os adultos quanto as crianças. Mas as crianças mais ainda, né? Porque eles são do momento, eles só veem criança com o iPad na mão, com o telefone. Então, a gente tem que desconectar. Pra poder dormir e ter uma qualidade de sono boa. Tá? Outra coisa, nada de colocar uma parede cheia de guerreiros na praia, sabe? Assim, brigando, aquela batalha, aquela coisa. Nada disso. O quarto tem que ser uma coisa super tranquila. Entendeu? Pode ter uma pintura, mas assim, de paisagem. Pode ter uma pintura, mas assim, de paisagem. A criança tem que ter sossego. Na hora de dormir, menos é mais, tá? Então, a cama, uma escrivaninha boa, com uma luz, se eles estiverem no tempo de escola. Pra mostrar pra eles que você tá valorizando o trabalho deles, que no momento é estudar. Sabe? Uma escrivaninha com uma boa luz, tá? A cama, uma cômoda pra guardar a roupinha deles, ou um armário, e ser finito. Tudo bem simples e bem funcional, prático. Que aí ele vai ter um lugar tranquilo. Porque muita informação não é bom na hora de dormir. Na hora de dormir tem que ser uma coisa clara, uma coisa sem muita informação. Tem um lugar certo pra guardar os brinquedos, pra você já ensiná-los. Ó, brincou, brincou, agora vamos todos guardar os brinquedos no baú. Então, tem que ter tudo organizado. São algumas dicas que eu dou pra vocês, pra vocês fazerem na sua casa. Todo mundo pode fazer. Então, são essas as dicas. Outra coisa, a criança, é bom que a criança fique numa posição que ela enxergue a porta, mas não fique com o pé para a porta. Que ela fique assim, porque a cama dela tá aqui e a porta tá ali. Então, ela enxerga a porta, mas ela não está com o pé. As dicas, tá? Como já falei, não esqueça das prateleiras, pra não machucar os ônibus. O pé, pra não ser na porta, pra eles terem um sono tranquilo. Então, tudo isso é muito importante. Todas essas dicas. Então, se vocês puderem já começar a fazer na casa de vocês, vocês vão ver como eles vão dormir muito melhor. Então, um ótimo final de semana, tudo de bom. E todas as minhas informações estão no Linktree. É só vocês entrarem ali, vocês olharem ali no perfil do YouTube, que tem todas as minhas informações. Ok? Bom final de semana, tudo de bom. Tchau. Tchau.